Olá, você que me segue no Rodrigo Silva, arqueologista, estamos aqui para mais um bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, cristianismo, religião e assuntos afins. E já adianto que o tema de hoje é espinhoso, é um tema delicado, polêmico, e estou preparado para receber talvez algumas mensagens de ódio, de haters, mas também estou preparado para receber mensagens de apreço de pessoas que vão ser beneficiadas com esse conteúdo aqui, tá certo? Vou falar sobre a teologia queer. Você nunca ouviu falar disso? Bom, teologia queer é aquele ramo da teologia que quer amparar todas as pautas LGBTQIA+. Fazer uma interpretação cristã de tudo isso, legitimando, muitas vezes na Bíblia, a prática não apenas homoafetiva, mas todas as suas complementações da grande sigla LGBTQIA+. Tá certo? Então espero que você fique comigo até o final. Será um vídeo longo, um pouco maior do que normalmente eu posto aqui, mas eu espero esclarecer algumas coisas para você. E se você não é inscrito no canal, está aqui o meu convite para se inscrever, deixar o seu like se gostar do conteúdo, e também a sua opinião, a sua mensagem ali. Ela será muito bem-vinda, desde que seja respeitosa. Ainda que você discorde da minha opinião, que faça isso com classe e educação, a sua mensagem será muito bem-vinda aqui, tá bem? Ok, pessoal, para começar esse tema, que eu confesso, realmente eu relutei em gravar um vídeo sobre isso, e talvez alguém até está assistindo e fala assim Rodrigo, não vá mexer nesse vespeiro, esse é um assunto muito delicado, vão cancelar você, você corre o risco de ser processado por homofobia, cuidado, não mexe com isso. E de fato, realmente a gente tem que tomar cuidado com algumas temáticas. Eu costumo dizer de maneira até irônica que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. E nem por isso ele deu palpite em tudo. E a despeito de eu citar essa máxima e acreditar nela, eu também creio que alguns assuntos pertinentes à área que eu navego, que é a religião, a teologia, se esses temas estão na boca do povo, estão na ordem do dia, eu não posso me eximir de fazer um comentário a respeito deles. Isso poderia cair nas alas de uma irresponsabilidade intelectual, ou quem sabe até de uma falta de coragem da minha parte, ou seja, uma covardia intelectual. Ficar acomodado e não entrar em assuntos polêmicos apenas por amor da comodidade. Então, por um lado, não acho que a gente deveria ficar dando tiro para todos os lados, qualquer coisa que sai na imprensa eu tenho que soltar uma nota, eu não sou especialista em tudo, não sou generalista. Por outro lado, também não posso ficar me eximindo na área do conforto em falar de algumas temáticas que devem ser trazidas à mesa e discutidas com sobriedade e educação, tá certo? Então, como é que eu vou fazer esse vídeo aqui sobre a teologia queer? Em primeiro lugar, eu quero começar apresentando algo que é o meu coração aberto a todos aqueles que estão me assistindo nesse momento, todas as pessoas, enfim, que talvez lutem com essa temática, ou porque são homossexuais, tem uma inclinação homoafetiva, ou tem um parente homossexual na família, um filho, um pai, há filhos que descobrem que o pai é homossexual, há irmão que descobre que o irmão é, ou seja, eu tenho que ter uma acessibilidade também com essas pessoas, por quê? Por que eu digo isso? Atrás das temáticas, existem seres humanos, de carne e osso, de sentimentos, e eu não posso sair metralhando tudo assim a esmo. Eu tenho que compreender a dor de uma pessoa que, pra mim, o assunto da homoafetividade pode ser apenas um tema teológico a ser discutido. Pra ele pode ser até uma questão da sua própria identidade, da sua vida, da sua luta. Então eu tenho que ter esse respeito, tá certo? Eu tenho que ter essa consideração. Isso não significa endossar toda a prática homoafetiva, dizer que tá tudo bem, que tudo é permitido, que nada é errado, mas, por outro lado, não é sair metralhando as pessoas de qualquer maneira. Eu costumo dizer, dando mais uma vez um exemplo bíblico, que não é cortando a orelha de Malco que eu vou defender Jesus. Esse foi o erro de Pedro. Achar que defender Jesus é sair cortando a orelha de todo mundo. Não é por aí. Por outro lado, também, a gente não pode ficar só na base do comodismo pra não querer ofender. Então você tem que ter um equilíbrio entre a não ofensa e também a agressão gratuita. Eu me lembro uma vez que eu estava nos Estados Unidos, já tem muitos anos isso, e depois de uma palestra, uma moça, adolescente, me procurou, o olho dela estava lacrimejando, e ela falou assim, olha, pastor, eu tenho um grande problema porque eu gosto de meninas. E eu vi sinceridade naquela dor dela. Não vi, assim, uma rebeldia gratuita contra Deus. Eu vi sinceridade. Eu sei de casos de pessoas que falam assim, olha, eu sou homossexual, não consigo deixar de ser homossexual, e como eu reconheço que na Bíblia a prática homossexual não está adequada ao que Deus quer pra mim, eu tomei a decisão de ser celibatário. Eu não vou ter relação com ninguém. Vou passar a minha vida assim. E não pense que essa é uma decisão fácil de ser tomada. Essas pessoas merecem o nosso respeito, o nosso apoio, o nosso carinho, sabe? Então isso é muito sério. É lógico que aqueles que não gostam de mim, aqueles talvez mais ativistas, vão fazer agora juízo de valores sobre as palavras que eu acabei de emitir, dizendo, ah, ele está sendo hipócrita, ele está sendo falsa, ele está num joguinho de bate-a-sopra, só pra poder ganhar o público, pra evitar um processo, pra evitar cancelamento, pra fingir que é bonzinho. Olha, com toda sinceridade, eu não estou nem aí porque você está pensando do meu sentimento. Desculpe a honestidade, mas eu digo isso porque o que importa agora é o que Deus sabe a respeito da sinceridade ou não com a qual eu estou emitindo essas palavras. Então eu afirmo pra vocês, em nome de Deus, é com muito respeito e muita sensibilidade às pessoas que lutam com essa temática mais do que um objeto a ser estudado, que eu dirijo esse vídeo que eu vou colocar aqui. Eu me lembro uma vez que o homossexual fez uma alegoria que me pôs pra pensar. Ele colocou assim, imagine que todos vivêssemos numa sociedade onde a normativa seria homoafetiva. e o heterossexual, eu no caso, seriam, os heterossexuais seriam a exceção à regra. É lógico que alguém pode falar, essa sociedade não existiria, porque uma sociedade homoafetiva não procriaria, não deixaria descendentes. Não é esse o ponto que eu quero colocar aqui. Vamos nos limitar ao que esse homossexual colocou. Ele fez apenas uma alegoria. Então vamos interpretar a alegoria pra entender o que ele quis dizer com aquilo. E na alegoria, imaginando um universo onde a heterossexualidade seria rejeitada, pecaminosa, discriminada, e a homossexualidade seria a norma social, eu teria problemas. Eu, Rodrigo. Porque a minha família iria esperar o dia que eu traria um rapaz como namorado. Mas eu não tenho vontade de namorar rapazes. Eu não me imagino fazendo sexo com um homem, beijando na boca um homem, deixando um homem me alisar. Nossa, isso é asqueroso pra mim. A minha inclinação sexual é para o gênero feminino. Tanto é que eu me casei com uma mulher. Mas imagine nessa sociedade da alegoria do homossexual que o meu casamento heterossexual fosse abjeto. Eu ia passar a vida toda amando alguém sem poder assumir isso publicamente ou arriscando assumir e sendo rechaçado. Não seria uma vida fácil. Então eu confesso que eu fiquei sensibilizado pela comparação. Ela faz sentido. Realmente ela não torna legítima a prática homossexual, a comparação. Eu não mudei a minha opinião a esse respeito. Mas ela sensibiliza o assunto de modo a me colocar de maneira respeitosa ao tratá-lo. Não agindo como se eu estivesse falando com um bando de parasitas que devem ter todo o nosso desprezo e acusação. Não, não é por aí. Então eu tenho aqui o difícil equilíbrio de equacionar a posição bíblica sobre o tema de maneira muito clara, objetiva, sem rodeios, com profundo respeito por aqueles que ainda lutam com essa questão, com essa temática, mais do que um objeto de estudo, como sendo a tendência da sua vida. Esclarecido isso? Então vamos dividir aqui o nosso tema, o nosso vídeo, que eu já falei que vai ser um pouquinho longo, em algumas partes. Em primeiro lugar, eu quero falar com vocês de algumas desinformações que existem por aí sobre as pautas LGBTQIA+. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o que é a teologia queer, de onde vem esse nome, teologia queer, qual o significado dela, quais são os teóricos dela, como ela surgiu, como ela surgiu, e finalmente, vamos analisar alguma coisa da Bíblia a esse respeito. Com relação às desinformações, vamos lá. Eu vejo muito na internet, de ambos os lados do debate, pessoas às vezes vociferando informações sem apresentar as fontes. De ambos os lados do debate, sabe? E eu gosto muito de ver fontes. E uma das coisas que são muito propagadas aí, por exemplo, para pressionar a que a igreja nunca mais fale da prática homossexual como sendo algo errado, é a argumentação de que esse tipo de discurso potencializa cada vez mais a prática de pessoas atentarem contra a sua própria vida. Eu vou evitar o substantivo correto para isso, como a pessoa atenta contra a própria vida, porque já me disseram, não use essa palavra, senão o algoritmo pode derrubar o seu vídeo, pode não entregá-lo. Então eu vou evitar a palavra que você está sabendo qual é. Quando eu digo a pessoa atenta contra a própria vida, eu vou usar uma outra palavra no lugar. Eu vou falar quando ela comete sintonia. Tá certo? Sintonia. Sintonia não quer dizer isso. Não quer dizer isso. Mas para evitar a palavra que talvez o algoritmo possa censurar aqui, eu vou usar a palavra sintonia. Então quando eu falar pessoas com risco de cometer sintonia, você sabe do que eu estou falando. Então a argumentação que é dada é o seguinte, que é um grande número de jovens homossexuais ou trans que cometem sintonia porque a igreja é culpada, porque a igreja coloca aquilo como sendo algo errado aos olhos de Deus. E eles falam, as estatísticas demonstram isso. As estatísticas demonstram isso. Eu fui atrás da fonte dessas estatísticas. Tá certo? E fontes não de revista Veja, de revista Estuelto, falando fontes de artigos científicos indexados. E eu coloquei aqui uma lista de 31 artigos que eu selecionei indexados que tratam a respeito disso. E o que me chamou a atenção, aliás, eu tenho um blog agora, vou deixar aqui na descrição do vídeo o blog, você pode me seguir no blog, nesse blog eu vou deixar tudo o que eu estou falando aqui agora com as fontes que eu vou dar, os livros, os autores, a bibliografia, um resumo do que eu estou passando aqui para você no vídeo, até para incentivar você a ir lá para o blog e acompanhar também o conteúdo. E no blog eu vou colocar até mais coisas do que eu vou falar aqui no vídeo, tá bem? E lá eu vou colocar a lista desses 31 artigos indexados, artigos que foram feitos por revistas acadêmicas com pares, tratando sobre as estatísticas de jovens que cometem sintonia ou quase cometem sintonia porque tinham uma inclinação homoafetiva que foi cerceada pelo ambiente. E também aquela argumentação que uma vez que a pessoa faz o tratamento de gênero com hormônio ou com operação de mudança de sexo, que aí o problema está resolvido. Ou seja, a lógica, a argumentação é se inibirmos a igreja de tratar a homoafetividade como pecado, se silenciarmos as igrejas quanto à questão de considerar as pautas LGBTQIA+, pecado, nós conseguimos reduzir para praticamente zero as tentativas de sintonia entre jovens que têm inclinação homoafetiva e se esses jovens também que têm essa inclinação e que tentam cometer sintonia passarem por um processo de afirmação de gênero, com hormônio ou com a cirurgia propriamente dita, eles vão estar curados. Curados, eu digo, da tentativa de sintonia. Tá bem? Da tentativa de sintonia. Só que os artigos não são conclusivos a esse respeito. Depois você vai ver aí a lista. Mas eu vou citar o último que foi publicado. Esse artigo não é nada religioso, é um artigo feito por cientistas, médicos, e foi publicado numa revista acadêmica de medicina. Tem como autores aí Jackson Dee e outros aqui que eu poderia citar. E é um relatório, na verdade, que foi publicado em março de 2023, então recentemente. E ali, no escopo do artigo, eles falam o seguinte. Preste atenção. Vou ler pra você. O tratamento de afirmação de gênero continua sendo um tema controverso. Uma preocupação particular é se o tratamento de afirmação de gênero reduz a tendência... Uma revisão narrativa foi realizada avaliando resultados relacionados à sintonia após cirurgia de afirmação de gênero, hormônios ou bloqueadores da puberdade. Dos 23 estudos que atenderam aos critérios de inclusão, a maioria indicou uma redução na tendência de sintonia após o tratamento de afirmação de gênero. No entanto, a literatura, até o presente momento, sofre falta de rigor por metodológico que aumenta o risco de erro tipo 1. Ou seja, o artigo falou que temos que fazer novos estudos, que ainda é muito cedo primário, para ligar o ambiente às taxas de tendência de sintonia entre os jovens, e também julgar precipitadamente que o tratamento com hormônios, com bloqueadores de puberdade, ou quem sabe a própria cirurgia, mudança de sexo, resolveria o problema. Que, academicamente, cientificamente falando, isso não pode ser afirmado. Então, cuidado, porque as pessoas no debate jogam, não, porque as estatísticas mostram, eu sempre, quando alguém fala as estatísticas, deixa eu ver as estatísticas, e para eu mesmo fazer o dever de casa, depois no blog lá, que está aqui na descrição do vídeo, você vai ver as fontes do que eu estou dizendo. Tá bom? Isso aqui é apenas para dar uma digressão acadêmica, não panfletária, não religiosa, quanto ao fato de que nós devemos tratar o assunto com maturidade, com responsabilidade. Tanto de um lado do debate, quanto do outro. Tá bem? Agora, para ficar claro para você o que é a teologia queer, antes da gente sair dando tiro a esmo aí, vamos definir alguns termos. Em primeiro lugar, você tem o movimento queer, e você tem a teologia queer. Deixe-me começar falando do que significa essa palavra queer. Queer. Queer, em inglês, assim, ao pé da letra, é um termo pejorativo. Queer significa esquisito, estranho, fora do padrão, fora do senso comum. Você é um queer. E você sabe que nas gírias, eles acabam pegando certas palavras pejorativas e aplicando a um grupo de pessoas. E o queer, de maneira pejorativa, foi aplicado, na língua inglesa, aos homossexuais. Ah, você é um queer guy. Você é um queer, quer dizer, um homem esquisito. Seria mais ou menos como falar em português, ah, o mariquinha. Lá vai o mariquinha, o mariazinha, mariquinha. E outros nomes ainda piores, de baixo calão, que eu não vou citar aqui, até porque eu não gosto de palavrões. Mas você sabe que no passado, no Brasil, muitos homossexuais eram apelidados por nomes, assim, realmente pejorativos. Em inglês também. Em inglês eles diziam queer. Só que os homossexuais, principalmente os ativistas, gays, lésbicas, eles pegaram e falaram assim, tá bom, nós vamos então legitimar o título pejorativo. Vamos agora aceitar. Eu sou queer. Agora, uma vez, aí esse trocadilho só dá certo em inglês, em português não. Uma vez que queer significa algo esquisito, algo fora das normas, então eu vou querer acabar com essa norma pra que pessoas fora dessa norma possam viver. Eu sou queer. Eu sou queer. Eu sou esquisito. E por ser esquisito, eu vou acabar com a normalidade. A ideia é essa. Então você tem, por um lado, o movimento queer, que realmente ganhou grande força política nas políticas públicas, na saúde pública. Foi o movimento queer que ganhou, por exemplo, o terreno cada vez maior em tirar a homossexualidade da lista de doenças, de modo que a gente não pode mais falar homossexualismo. Esse ismo agora é completamente abjeto. É homossexualidade. Não é doença. Foi o movimento queer que conseguiu, por exemplo, criar em vários países, como o Brasil, a ideia de lei de homofobia. Ou seja, se você falar alguma coisa, você tem um crime. Crime de homofobia. Você tem um crime de homofobia. Eu tenho um amigo que estudou cinema na Espanha há 15 anos atrás e ele disse que naquela época, lá, o professor já falava nós vamos tornar o mundo adepto à causa LGBT. Isso há 15 anos. 15 ou 20 anos. E a gente está vendo isso aí. Então esse é o movimento queer. Agora, a teologia queer são religiosos que falaram espera aí, nós não podemos ficar de fora desse movimento. Dê um espaço também para aqueles queers que querem continuar sendo cristãos. O que vocês querem fazer com a sociedade, nós vamos fazer com a igreja. Vocês querem mudar a sociedade, tirar a sociedade padronizada para que os queers possam ter o seu lugar de destaque. Vamos fazer a mesma coisa com a igreja. Então há três definições, grosso modo, de queer. um termo genérico, que eu já expliquei, uma ação transgressora, que é aquela secular, vamos quebrar tudo, e um apagamento de fronteiras, que é justamente aquela que quer dizer o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, não existe nem homem nem mulher, tudo é a mesma coisa. Esse termo, teologia queer, ela pode ser rastreada até os anos 1990, aproximadamente. Nessa época, acho que foi em 1990 mesmo, teve um autor chamado Michael Clark, que é do MRI University, que ele propôs criar um movimento que ele chamou de teologia gay-pro-feminista. Gay-pro-feminista. E mais ou menos uns dois ou três anos depois, Robert Grosse, que era jesuíta, e ele depois se descobriu homossexual, abandonou a ordem dos jesuítas, deixou de ser padre jesuíta, fez doutorado, se tornou professor da Universidade Webster, e ali ele era um ativista das pautas LGBTQIA+, e rechaçado por outros professores, outros colegas. Então, num discurso, uma vez, ele falou que temos que estabelecer a teologia queer. Então, o que tudo indica, foi Robert Goss, homossexual, que cunhou nos anos 80 pela primeira vez a expressão teologia queer. Mas essa teologia só vai ser sistematizada mesmo, mais à frente, a partir dos trabalhos de uma teóloga argentina chamada Marcela Althaus-Hide. Mas vou falar dela mais à frente, tá bom? Ainda na definição de termos, eu expliquei pra vocês que o movimento queer, ele é o esquisito, ele falou, já que eu sou esquisito, então vamos acabar com o que é normal. E dentro da teologia, eu posso dizer que a teologia queer, ela é como se fosse um guarda-chuva. Esse guarda-chuva, você pode pendurar várias temáticas. A teologia queer não está preocupada apenas com o casamento gay, com o casamento homossexual. Há várias outras temáticas da religiosidade que fazem parte do guarda-chuva da teologia queer. Em síntese, os ativistas queer querem que aconteça na sociedade e na religião uma mudança, tá certo? Querem virar isso de cabeça pra baixo. Tanto é que, de acordo com uma autora dessa área, Jennifer Purvis, ela fala que queer significa não apenas uma variedade de gêneros, além daquele conceito binário de macho e fêmea, e sexualidades não heterossexuais, mas uma postura de resistência, atitude questionadora e um conjunto de técnicas e abordagens para levar a mensagem queer ao número cada vez maior de pessoas, inclusive jovens. tem até um teólogo de origem chinesa, mas ele é americano, chamado Patrick Chang, ele é episcopal, doutor em teologia e professor de teologia, e ele é um ativista da causa gay. E ele, é interessante que ele fala bastante do movimento gay dentro das igrejas. E ele até fala que nós devemos ter uma teologia gay mais ampla, não apenas preocupada com a questão do casamento. Tanto é que ele tem dois livros, um deles é uma introdução à teologia queer, está em inglês, o outro é From Sin to Amazing Grace, do pecado para a maravilhosa graça, descobrindo o Cristo queer. E nesses dois livros, especialmente na introdução à teologia queer, ele faz toda uma teologia sistemática, ele fala de Deus, de trindade, de redenção, apocalipse, profecia, tudo dentro da ótica queer. E falando em pecado, ele até aponta algumas questões aí, porque existe um certo paradoxo naqueles pastores que apoiam os gays numa teologia que no Brasil ganhou o nome de teologia inclusiva. Teologia inclusiva. Porque muitos desses pastores, e padres também, há padres, padres, pastores, líderes religiosos de uma maneira geral, há uma contradição no discurso deles. Por que contradição? E você talvez vai perceber essa contradição em alguns vídeos que estão na internet aí. É porque eles acusam a igreja conservadora de ser homofóbica, de ser preconceituosa. Eles falam essa igreja conservadora, ela é um instrumento de satanás, eles acusam isso. Vocês se esquecem, devemos acolher os homossexuais, porque Jesus recebia e acolhia os pecadores. A contradição está no fato de que eles pegam a máxima do evangelho. Jesus recebia e acolhia pecadores para justificar a sua inclusão do homossexual no seu bojo. Pode olhar muito os discursos deles, quando eles estão inflamados contra a igreja conservadora, eles vociferam de maneira muito agressiva até, né? Essa igreja hipócrita conservadora que fica pegando a Bíblia para retalhar pessoas, para tirar a dignidade das pessoas. Nós devemos abraçar essas pessoas. Vocês se esqueceram que Cristo acolhia os pecadores? Nota de rodapé. Aí está, foi até percebido pelo Patrick Shane, o ato falho desses discursos. Porque se a igreja conservadora, barra, hipócrita, que eles estão atacando, peca por considerar pecado a homoafetividade, por que que eles acolhem os homossexuais sob a éde que Jesus acolhia os pecadores? Eles não são pecadores. Você entendeu? Então, eles usam uma argumentação que é contraditória. Por isso que o Patrick Shane, que é um ativista gay, ele sugere que a questão do pecado não deve ser rechaçada, mas redefinida. não apenas o pecado, mas o conceito de trindade, o conceito de redenção, uma série de coisas. Alguns outros são mais agressivos, como Elizabeth Stewart, que em 1997 a teologia do queer não estava bem ainda fundamentada nessa época. Ela escreveu um livro e ela é professora de teologia na Universidade de Winchester, no Reino Unido, e ela até diz que reinventou o pecado para as pessoas LGBT, e no seu livro Religion is a Queer Thing, olha que interessante o título em inglês, Religion is a Queer Thing, Religião é uma coisa esquisita, fazendo um trocadilho entre o esquisito do queer e o esquisito do homossexual. Tudo ali, só em inglês que dá certo esse trocadilho. Em um capítulo sobre salvação, a autora Elizabeth Stewart, ela argumentou que as pessoas LGBT precisam se concentrar menos em igualar pecado à sexualidade e mais em se libertar das estruturas opressivas pecaminosas como racismo, sexismo e heterossexismo. E de acordo com a mesma autora, a salvação para as pessoas LGBT não é ser salvas de seus pecados pessoais, mas serem salvas dos pecados estruturais de cristãos chauvinistas, conservadores e machistas, etc, etc, etc. Isso entrou com força nos movimentos religiosos. Não pense que é uma coisa banal. Vou dar alguns exemplos para você. Esses exemplos que eu estou dando são de 2022 e 2023, são exemplos bem recentes. A primeira igreja adventista de Iowa City, não confunda com o estado de Iowa, de Iowa City, marcou o dia da visibilidade trans como oração pública ao Deus dos pronomes e o oficiante deu glórias ao grande ele ou elo que é a forma neutra de falar ele. Então trocou o grande eu sou pelo grande ele ou elo. Você sabe que na linguagem neutra você tem o ele, o ela, o ele e o elo. É o todes. Então usando a linguagem neutra para falar de Deus. isso foi a primeira igreja presbiteriana de Iowa City. A Igreja Metodista Unida da Flórida considera agora, se já não oficializou isso, a ordenação ao ministério de um pastor chamado Isaac Simons. Isaac Simons é homossexual. Até aí não há novidade nenhuma porque uma igreja presbiteriana da Inglaterra já tinha ordenado ao ministério duas pastoras lésbicas. então isso não é incomum, é ainda incomum, mas é raro, mas não inédito. Isso que eu quero dizer. O ineditismo do caso da ordenação do pastor Isaac Simons é que ele também tem o nome de Penny Coast e ele é o único até agora que eu conheça pastor drag queen e se for ordenado ao ministério da Igreja Metodista Unida da Flórida será o primeiro pastor drag queen da história. A igreja, também o Presbyterian News Service durante o mês do orgulho LGBTQIA+, ofereceu uma série de serviços educacionais como a The Queering Bible, uma bíblia com anotações para o movimento da teologia queer, inclusive para crianças e até nesse Presbyterian News Service teve uma expressão lá que fala de Jesus como excêntrico fora da casinha que desafiou as normas de gênero do primeiro século. A definição cristológica é Jesus um excêntrico fora da casinha é se fora da casinha ou fora da caixinha eu que coloquei aqui porque no original em inglês o termo está bem pejorativo eu não ousei traduzi-lo ao pé da letra tá bom? E também nós temos cursos de teologia queer oferecidos em Harvard e Yale inclusive Harvard traz um catálogo de 2023 das Queering Congregations São igrejas queer que trazem uma abordagem contextual para o desmantelamento da heteronormatividade Apenas uma nota de rodapé antes de continuar aqui quando eu falei igreja presbiteriana igreja metodista não englobe todas numa só tá bom? É bom eu deixar essa nota aqui Você sabe que hoje há muitas igrejas autóctones ou independentes então por exemplo às vezes você tem a Batista da Lagoinha mas você tem a Batista do Calvário você tem a Batista Getsemane você tem a Batista Atitude são todas igrejas batistas mas cada uma tem uma administração independente da outra a igreja presbiteriana também você tem a igreja metodista Wesleyana você tem a igreja metodista unida então tem várias quando a gente fala presbiteriano não significa tudo a mesma coisa quando fala metodista não significa tudo a mesma coisa então as igrejas que eu citei aqui metodistas e presbiterianas são aquelas específicas ali não estou falando que todo metodista todo presbiteriano endossa essas práticas tá bem? falando ainda desses movimentos eu citei aqui Harvard pra vocês tem um professor de Harvard Mark Jordan que é professor de teologia na Divinity School de Harvard e ele é um ativista defensor da teologia queer e olha o que ele citou recentemente num bulletin da universidade ele falou assim certa vez reclamei no encontro nacional que nós temos escrito os mesmos livros dezenas de vezes agora é o tempo e oportunidade dos teólogos queer tornarem a identidade trans não meramente aceita mas reverenciada e eu espero o momento quando os gêneros e sexos que estão acima das normativas sejam aceitos como ambientes da revelação divina um professor de Harvard com todo o peso que implica nisso agora que você já tem esse preâmbulo que eu já defini os textos os termos o que é teologia queer como é que o esquisito foi legitimado como o nome do movimento como algo que era pejorativo foi aceito quais as propostas da teologia queer agora eu acho que nós já podemos passar para o histórico e a partir do histórico o método a metodologia da teologia queer eu já mencionei anteriormente que o termo a expressão teologia queer vem desde os anos 1990 mas a sistematização mesmo vem depois pela doutora Marcela Althaus que eu já vou falar sobre ela daqui a pouquinho mas se eu pudesse desenhar num quadro eu diria o seguinte que o movimento queer com a teologia que ele implica ele vem de dois elementos anteriores dois elementos aparentemente um corrobora com a teologia queer mas o outro as pessoas perguntam o que tem a ver uma coisa com a outra o primeiro movimento foi a a revolução sexual dos anos 1960 você sabe que no período pós-guerra houve uma revolução sexual na Europa em vários países da Europa nos Estados Unidos teve um movimento gay nos Estados Unidos gay não perdão movimento hippie nos Estados Unidos dos anos 60 e o movimento hippie tinha como máxima faça amor não faça guerra e havia toda uma contra cultura de jovens indo à rua pedindo o fim da discriminação do aborto o fim da discriminação da marihuana e também uma revolução sexual faça amor não faça guerra era a máxima até para para os americanos criticarem a guerra do Vietnã faça amor não faça guerra faça sexo esse movimento de revolução sexual dos anos 60 que teve muitos expoentes você tem toda a ideologia feminista uma boa parte dela nasce disso aí Sartre vai todo com a Simone de Beauvoir nessa época que eles começam os livros deles ganham o público intelectual mais jovem então é uma revolução sexual então essa revolução sexual não era necessariamente uma revolução homossexual era uma revolução sexual ela ainda era heterossexual em sua maioria os jovens queriam a liberdade de fazer amor rapaz com moça então os homossexuais não eram tão à vanguarda disso mas essa revolução sexual nos seus desdobramentos caiu no movimento queer até aí tudo bem isso é fácil não tem muita dificuldade de entender esse movimento histórico o outro lado que é mais difícil e talvez vá surpreender vocês na base da teologia queer está a teologia da libertação que surgiu no seio da igreja católica para explicar a teologia da libertação como um todo eu precisaria de um vídeo de quase uma hora eu vou tentar a proeza de fazer isso em um minuto lembrando que eu sei que muita gente deve estar se perguntando se o Rodrigo agora viajou na maionese o que tem teologia da libertação a ver com teologia queer o que tem Leonardo Boff a ver com homossexual vamos lá a teologia da libertação já que eu citei o Frei Leonardo Boff ela nasce no Brasil quando Leonardo Boff volta da Europa após concluir o seu doutorado em teologia ele estudou sobre sacramentos e lá no alto da teologia europeia Leonardo Boff foi exposto aos grandes problemas que a igreja católica enfrentava na Europa quais eram esses problemas? o advento da modernidade com todo o questionamento que ela trazia a igreja estava perdendo jovens aos montes para as universidades porque muitos iam para a universidade católica e voltavam ateus como é que a igreja poderia ainda se legitimar na modernidade defendendo a criação de Adão e Eva e o Jardim do Éden depois de Darwin como é que a igreja continua falando de pecado depois de Freud como é que a igreja pode falar de nascimento virginal de Jesus com todos os elementos que nós temos aí da medicina e muitas outras questões que estavam batendo na porta da igreja métodos contraceptivos bioética padre usar batina não usar batina missa realizada em latim concílio vaticano segundo e tinha um grande teólogo da época que foi inclusive mentor de donard boff chamado carlo hanner e ele dizia que a grande problemática teológica daquela época era dois pontos como pode o homem moderno sinceramente crer percebeu a problemática como pode o homem moderno sinceramente crer depois de Freud depois de Einstein depois de de Darwin como é que pode então a igreja tinha que encontrar uma forma como o João 23 chamou de o giornamento a igreja tinha que encontrar uma forma de modernizar-se sem perder a sua essência católica essa era a problemática do concílio Vaticano segundo de todo aquele ambiente no qual estudou Leonardo Boff ele voltou com aquilo na cabeça e foi trabalhar se eu não me engano na periferia do estado de Santa Catarina e quando ele encontrou aqui no Brasil o pessoal completamente assim sem cultura no auge da da ditadura militar que tinha ocorrido já ditadura militar falta de liberdade de expressão é assim preso por circunstâncias por injustiça social pessoas que não sabiam nada de alemão não sabiam o que era das Einstruktur não sabiam quem era Heidegger não sabiam nada disso pessoas que nem sabiam quem era Darwin pessoas que estavam completamente alheias a toda aquela problemática levantada na Europa então Leonardo Boff concluiu a igreja equivocada o que ela falou vale para a Europa mas não para a América Latina discordo de Karl Rahner aqui onde eu estou o problema teológico é outro o problema teológico é como pode o latino-americano crer num ambiente de tanta injustiça social a partir dele começou a fazer uma ligação entre filosofia marxista e teologia cristã e surgiu a teologia da libertação com todos os expoentes que vieram que advieram disso aí como Gustavo Gutierrez José Migs Boninho Clodovis Boff Ana Flora e vários outros que eu poderia citar aqui e mesmo depois que Leonardo Boff saiu da igreja católica rompeu com o catolicismo ele deixou a sua influência muito forte ali a causa das sébes dos teólogos eu estudei com grandes teólogos da teologia da libertação e a teologia da libertação também teve desdobramentos por quê? a grande crítica à teologia da libertação é que o teólogo da libertação colocava o óculos do socialismo e lia a bíblia com aquele óculos procurando na bíblia as bases da sua ideologia ou seja essa crítica é feita o exegeta que é teólogo da libertação ao contrário de ler a bíblia e procurar saber o que a bíblia está dizendo ele procura pegar o que a ideologia dele pode encontrar de eco na bíblia então eles até brincam que isso é uma exegese exegese algo retirado do texto mas é uma exegese algo imposto ao texto e de fato isso procede porque quando você vai ler os grandes hermeneutas da teologia da libertação eles enxergam a teologia da libertação em tudo em tudo em tudo os profetas do antigo testamento do oitavo século antes de cristo foram reduzidos a líderes sindicais os juízes que libertavam Israel foram equiparados a Che Guevara então era isso aqui era a libertação falava-se muito da opção radical pelos pobres que Cristo teve uma opção radical pelos pobres o que muitos perceberam também como uma certa forma de discriminação quer dizer que não há lugar para o rico no reino de Jesus o rico tem que virar pobre para que Jesus o aceite então se por um lado a teologia da libertação queria descriminalizar algumas coisas ela acabava criminalizando outras ser rico é pecado tem um livro se não me engano é do padre Bruno Forte que ele pergunta seguiremos batizando os ricos porque a grande questão é a igreja católica deve trazer a pauta nós vamos continuar batizando crianças ou batizar adultos como algumas igrejas protestantes eu falava essa não é a discussão se vamos batizar crianças ou vamos batizar adultos vamos batizar os ricos porque o rico na teologia da libertação era um sinônimo de opressor então qualquer coisa na bíblia lia desse jeito eu lembro do Carlos Mestres por exemplo grande erudito mas enviesado pela teologia da libertação uma vez que ele mencionou o milagre da multiplicação dos pães na seguinte colocação o que aconteceu ali não foi um milagre sobrenatural o que aconteceu ali foi um milagre social Jesus na multiplicação dos pães e dos peixes aconteceu o seguinte ele estava com a multidão ouvindo seus ensinamentos alguns tinham pão outros tinham peixe e a maioria não tinha nada Jesus com seu discurso social convenceu quem tinha a repartir com quem não tinha de modo que numa numa questão comunitária ao final do sermão de Jesus todos estavam comendo então o milagre não consistiu num evento sobrenatural de Deus mas num discurso social que levou quem tinha a repartir com quem não tinha de modo que no final todo mundo comeu porque todo mundo repartiu então esse esvaziamento da bíblia vendo tudo na teologia da libertação foi muito criticado e quais são os desdobramentos bom os desdobramentos é porque uma vez que o teólogo da libertação raiz só via na bíblia o personagem o pobre mas o pobre que não é qualquer pobre não é o pobre do proletariado esse é o que eles chamam de agente da história outros grupos marginalizados começaram a falar peraí mas eu também tenho que ter o meu lugar de fala aqui e a mulher e a mulher que às vezes ela não é pobre ela não é proletariada mas ela sofre no mundo de machistas então a teologia da libertação já deu uma filhinha aqui que foi a teologia da mulher ou teologia feminista são sempre teologias no genitivo teologia da mulher teologia do negro você entendeu o negro fala peraí mas eu não sou proletariado eu sou um negro que estudei mas eu sofro por ser negro num ambiente de racismo então teologia teologia do negro teologia da mulher teologia do excluído teologia africana teologia a partir da África teologia a partir do negro várias teologias e essas teologias foram ganhando ali espaço na prateleira das filhas da teologia da libertação aí chegou a professora Marcela Althaus Ride embora fosse argentina ela fez a sua carreira acadêmica perdão na Escócia na Universidade de Edimburgo e ela falou assim maravilhosa a teologia da libertação ela se apaixonou pela teologia da libertação mas ela falou mas está faltando um grupo excluído aqui a teologia da libertação abriu espaço no seu discurso além do proletariado para a mulher para o negro para o indígena para o africano mas onde está aqui o que tem uma orientação aquele que tem uma orientação sexual dissonante com o que pensa a maioria onde está o queer lembra o trocadilho em inglês o queer então ela pegou e falou assim olha a gente tem que entender que a teologia queer abraça até mais excluídos do que a teologia da libertação abraçava ela é uma algo que se fundamenta na teologia da libertação mas vai a outros espaços que a teologia da libertação originalmente não foi um deus que abraça o sadomasoquista o travesti o libertino todos e ela começou a pegar a mesma hermenêutica da teologia da libertação que enxergava em tudo o movimento social a professora Raid começou a pegar o mesmo movimento hermenêutico e enxergar na bíblia onde estariam os queers da bíblia por exemplo olha a releitura que ela fez de Maria ficando grávida de Jesus porque o evangelho fala descerá sobre ti o espírito santo etc etc então ela começa a fazer uma releitura ela fala vejam bem Maria foi uma mulher uma menina que mesmo estando desposada com o homem não resistiu a sedução de um ser divino ela se deitou com um estranho com um desconhecido provavelmente fez até sexo oral nele eu sei que alguns ficaram até angustiados mas é isso que está no livro da Marcela Althaus Hyde que é o livro Indecente Teologia ou Teologia Indecente ou o título do livro é esse Teologia Indecente Perversões teológicas no sexo no gênero e na política e ela começa a construir tudo ela como é também é biblista conhecedora de hebraico ela fez até uma retradução de Jeremias 2, 23 e 25 e ela cita aqui eu vou dar a tradução que ela fez um camelo selvagem desviando do seu caminho uma jumenta selvagem acostumada ao deserto cheirando o vento em sua luxúria quem pode repelir o seu desejo? e você disse não eu amo estranhos os diferentes os desconhecidos o outro eu vou segui-los aí a a Marcela a Raid diz veja bem o povo de Deus não é sempre descrito na Bíblia como a mulher pura de Apocalipse 12 o povo de Deus também é descrito como a mulher pervertida aquela que ama fazer sexo com o desconhecido aquela que é libertina essa também é descrita como o povo de Deus então o povo de Deus não é só a mulher pudica virgem purinha o povo de Deus também são os outros e eles não tem que se arrepender essa que é a tônica da teologia da doutora Marcela da teologia queer você não tem que sentir vergonha da sua libertinagem você nasceu assim se aquele outro nasceu satisfeito com um par sexual parabéns pra você nessa data querida mas se você nasceu querendo ter vários homens qual o problema até quando vamos continuar demonizando ritos como o carnaval como a promiscuidade a teologia queer tem que abraçar tudo isso há outros autores da teologia queer eu só citei aqui a guisa de introdução ela e mais um que eu vou citar aqui que é o Lin-Marie Tonstad confesso que em português como eu li todo esse material em inglês eu estou com dificuldade de referir a ele ou ela tá então me perdoem aqui se eu não for preciso na definição nasceu biologicamente homem mas se identificou como trans e hoje assina como Lin-Marie ou Lin-Marie Lin-Marie e ele nasceu na igreja adventista do sétimo dia foi criado como adventista filho de um teólogo adventista professor de teologia na Califórnia e quando se descobriu trans saiu da igreja sem nenhuma mágoa e fez teologia se tornou inclusive professor hoje da conceituada Universidade de Yale e ele escreveu também o livro Queer Theology então o que a Marcela Althaus que já faleceu fez na Europa ele fez nos Estados Unidos tá bom o Tom Stead é um dos maiores teóricos da teologia da teologia queer nos Estados Unidos e quais são os pressupostos da teologia queer o primeiro pressuposto da teologia queer seria o seguinte Deus pra eles não é uma uma divindade patriarcal dos brancos racistas chauvinistas opressores privilegiados Deus é o Deus que dá preferência aos excluídos o Deus das minorias a teologia da libertação aí dos impuros dos marginalizados essa teologia ela quer ser anti estabelecida porque ela diz que o establishment é que gera os excluídos tá bem qual o método deles o método deles como eu falei com vocês é o mesmo que vem da teologia da libertação é o mesmo método agora esse método que vem da teologia da libertação ele nasce embrionariamente com dois movimentos a teologia gay de um lado a teologia lésbica de outro que se fundem para gerar a teologia queer teóricos que a outhouse se baseou você tem Jean-Michel Foucault eles bebem muito em Michel Foucault e também na Judith Butler que é uma das maiores expoentes aí do movimento feminista e você sabe que o Foucault ele coloca justamente a morte do autor o texto é você que dá o significado para o texto então eles se sentem livres em fazer uma hermenêutica onde ele pode colocar no texto a sua impressão porque não me preocupa muito com o que o autor fala toda escola de Foucault vai nesse sentido aí você desconfia até da normalidade do texto e a Judith Butler é aquela que quer eliminar qualquer divisória de papéis etc ali da mulher etc então eles também querem acabar com essas fronteiras aí e a metodologia deles que não deve ser confundida com o método é a de desconstruir estabelecer uma nova forma de liturgia criar uma moralidade que incentive os fiéis a problematizar perturbar desestabilizar as afirmações que sustentem a heteronormalidade e as estruturas de relação social fundamentadas na monogamia no modelo patriarcal de família e no capitalismo agora dentro desse viés teológico é bom que eu também destaque dois grupos existe um grupo de teólogos queer que olham para a bíblia e falam a bíblia de fato condena as relações homoafetivas e as relações lgbtqia a mais a bíblia condena por isso devemos ressignificar a bíblia superar a bíblia ou romper com a bíblia um outro grupo de teólogos queers dizem não a bíblia não condena as relações lgbtqia a mais a bíblia não condena é a interpretação equivocada do cristianismo ocidental que condena então o que nós temos que fazer é corrigir a interpretação bíblica e mostrar que a relação homoafetiva ela é algo não apenas baseado na bíblia mas até desejável então você percebeu as diferenças então existem aqueles que consideram a bíblia um livro patriarcal machista homofóbico que tem que ser superado e existem aqueles que consideram que a bíblia não é patriarcal não é machista o que é patriarcal o que é machista e homofóbico é a interpretação que se dá uma bíblia então vou dar pra você as diferenças aqui eu só estou citando agora teólogos queer não estou citando teólogos conservadores que questionam a teologia queer então vou dar um exemplo pra vocês Bernadette Broom é teóloga lésbica e ela escreveu o livro Love Between Women Amor entre Mulheres e ela é exegeta e ela depois de debruçar no assunto e ela é ativista do movimento gay a Bernadette Bruton ela diz a bíblia condena a relação de pessoas do mesmo sexo a bíblia considera isso pecado então quando alguns dizem na internet olha vocês estão interpretando mal a bíblia vocês conservadores a bíblia não condena você tem que saber que você não está desmentindo apenas os conservadores você também está desmentindo alguns teólogos da teologia queer ativistas do movimento que dizem que a bíblia condena sim a relação homoafetiva e se você perguntar a doutora Bruton como é que ela faz com os textos que condenam a relação homoafetiva então nesse livro dela que eu mencionei pra vocês Love Between Women ela diz esses textos devem ser desconsiderados então ela sugere não uma negação do que a bíblia diz mas uma superação do que a bíblia diz uma ruptura por outro lado Matthew Vines que é outro ativista gay teólogo também ele escreveu God and the gay Christian Deus e o cristão gay aí ele já diz o contrário da doutora Bruton ele diz não as escrituras não proíbem todas as formas de expressão sexual a expressão homoafetiva ela é legitimada por Deus na bíblia agora só que por ser conservador Matthew Vines ele diz que o que nós não podemos é endossar a prática da promiscuidade a prática homossexual que Deus aprova é a monogâmica do sexo só no casamento etc ou seja tudo que vale para a moralidade cristã em relação ao casamento heterossexual deve valer para o casamento homossexual então você vê aqui diferentes interpretações dentro do escopo da teologia queer uma dada pela doutora Bruton outra dada pelo doutor Vines outros vão mais além ainda tem os seus mais radicais como o Kat Ruddy que escreveu o livro Sex and the Church Sexo e a Igreja e ela diz olha pra que essa bobagem eu não buscaria na monogamia ou no compromisso um princípio moral de Deus pelo contrário nós temos que lutar para a quebra de toda forma de imoralidade devemos afirmar que o sexo não monogâmico é igualmente abençoado por Deus que nós devemos buscar como cristãos uma teologia progressista e hospitaleira sabe ela até diz que a gente deve procurar no corpo uma hospitalidade pra todos ou seja a proposta da Kate Ruddy que é outra teóloga do movimento queer é o seguinte ora você é tão pecado discriminar a homossexualidade como é pecado discriminar quem quer ter vários parceiros então nessa nesse braço da teologia queer aqui mesmo que a pessoa seja homossexual mas se ele tiver vários parceiros homossexuais ele tem tanta legitimidade perante Deus quanto aquele homossexual monogâmico percebeu? o heterossexual eles gostam muito de trabalhar porque como eles navegam muito com a teologia feminista aquela ideia da mulher vadia que deita com vários homens que transa com todo mundo essa também é beatificada nesse ramo da teologia queer aqui da doutora Ruddy e diz essa mulher ela não deve ser discriminada então nós não temos que lutar apenas contra a discriminação ao homossexual devemos também lutar pela discriminação contra a promiscuidade a promiscuidade tem que ser redimida assim como a homoafetividade todos esses são teóricos e não são pessoas leigas não esses que eu citei aqui tem livros publicados lecionam em universidades ao redor do mundo vou dar mais dois exemplos aqui pra encerrar pra vocês que a lista seria muito grande tem muitos outros livros eu só tô citando alguns aqui você tem a Nancy Wilson ela vai na ala mais liberal ela vai na ala mais liberal na mesma ala da Ruddy ela escreveu o livro Our Tribes Nossas Tribos Queer Folks God Jesus and the Bible as pessoas queer Deus Jesus e a Bíblia e ela diz que ela também fala da hospitalidade corporal e ela fala que a promiscuidade deve ser considerada um dom de Deus o argumento que ela diz é o seguinte assim como você não pode rotular a pessoa que nasceu homossexual assim como você não pode rotular uma pessoa que nasceu trans você não pode rotular uma pessoa que nasceu promíscua a promiscuidade é um dom de Deus assim como a homossexualidade assim como a identidade trans você nasceu trans você nasceu homossexual você nasceu promíscuo por que que agora eu vou criminalizar tudo isso aí agora por outro lado você tem Jeffrey John que é um outro autor mais conservador que escreveu o livro permanentemente fiéis e estáveis casamento cristãos de pessoas do mesmo sexo esses livros todos estão em inglês eu vou deixar no blog como falei com vocês os livros as fontes que eu estou citando aqui ele já celebra uma versão mais conservadora ele fala não 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 a promiscuidade é pecado o casamento homoafetivo não mas se um casal homoafetivo um trai o outro isso é pecado então a igreja tem que se levantar contra o adultério mas não contra o casamento homoafetivo então você vê que o espectro ele na verdade não é uníssono são vários braços até uma pergunta legítima sem nenhuma ofensa que eu gostaria de fazer aqueles que defendem as pautas LGBT e falam nos vídeos aí que a igreja tem que pedir perdão porque ela é homofóbica ela mata os gays ela faz isso faz aquilo são comentários muito assim pra mim gratuitos você tem que deixar claro que linha da teologia LGBTQIA+, você está defendendo seria a linha de Ness Wilson a linha de Jeffrey John porque se você está defendendo a linha do John você também está rejeitando um tipo de prática homossexual você também está na parada gay por exemplo tem gente ali que está defendendo tudo então quando você quer beatificar a parada gay e falar que ninguém pode falar nada contra ela você também não está deixando claro o que você está defendendo percebeu? eu quero terminar aqui o vídeo como falei está bem longo citando apenas uma passagem da bíblia há várias passagens da bíblia não muitas reconheço não são muitas há umas poucas porém consistentes passagens bíblicas que lidam com o assunto da homoafetividade e nós mais conservadores e de teologia heterossexual heteronormativa somos acusados de estar desvirtuando a bíblia tirando a bíblia de contexto eu não vou explicar todas as passagens aqui porque o vídeo já está bem longo mas eu vou pelo menos mencionar uma delas a mais marcante que é a de romanos capítulo 1 versículo 24 em diante você conhece o texto eu vou citá-lo aqui para vocês e depois vou dar a minha interpretação tá bom? romanos 1 24 em diante diz por isso Deus os entregou as impurezas pelos desejos do coração deles para desonrar o seu corpo entre si eles trocaram a verdade de Deus pela mentira adorando e servindo a criatura em lugar do criador o qual é bendito para sempre amém por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza da mesma forma também os homens deixando o contato natural da mulher se inflamaram mutuamente em sua sensualidade cometendo indecência homens com homens recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro eu vou fazer diferente antes de dar a minha interpretação para isso eu vou dar o que que teólogos da teologia queer dizem a respeito disso eu estou colocando no plural o que eles dizem porque não há só uma interpretação aliás é outro ponto eu já vi um ou outro na internet que é formado em teologia falando assim esses crentes ridículos ficam citando uma meia dúzia de passagens da bíblia ali fora de contexto eu vou explicar para vocês o que o texto significa o texto aqui não está criticando a homossexualidade não o texto significa isso pá só que ele esquece que há outros teólogos com doutorado e que são afiliados à teologia queer não é gente que condena a teologia queer não são ativistas da teologia queer que dão uma explicação bem diferente da dele eu encontrei pelo menos umas quatro ou cinco explicações diferentes por exemplo a explicação mais comum é a explicação que na verdade porque tudo indica tudo gravita em torno dessa expressão que Paulo usa aqui olha contrário à natureza tá certo por exemplo no verso 26 assim trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza então eles dizem assim olha vamos por partes primeiro lugar o texto tem que ser visto no seu contexto com isso eu concordo e o contexto Paulo está falando de idolatria vou até escrever aqui idolatria Paulo não está falando de relação homossexual será? então o que é a relação contrária à sua natureza? aí eles falam quando um homem que por natureza é homossexual se relaciona com um homem que por natureza é heterossexual eles estão cometendo um pecado perante Deus quando um homem que por natureza é homossexual se relaciona com uma mulher e não contra o homem ele também está cometendo um pecado porque ele está tendo uma relação contrária à sua natureza homossexual então essa é a explicação mais dada aí que Paulo estava falando daqueles cultos pagãos romanos onde os homens em celebração aos deuses e as mulheres em celebração aos deuses tinham uma noite onde os homens tinham relação sexual uns com os outros mas eles não eram homossexuais e por não serem homossexuais aquela relação homem com homem foi uma relação pecaminosa porque ela foi contrária à sua natureza heterossexual ou seja os únicos que podem ter uma relação homoafetiva são pessoas de natureza homossexual então se um homossexual se relaciona com o heterossexual aí que estaria o pecado essa é a interpretação dada outros porém dão outra interpretação eles argumentam que Paulo quando fala que por exemplo Paulo condena a questão da impureza aqui olha verso 24 por isso Deus os entregou a impureza outro grupo pega que essa parte impureza que Paulo estava por demais preso às leis de purificação judaicas então Paulo aqui estava condenando as leis de purificação judaicas ou seja a prática homossexual era contrária à lei de purificação judaica como Paulo estava preso àquilo por isso que Paulo condenou mas hoje como não estamos mais presos às leis de purificação judaica não precisamos levar em conta essa condenação paulina veja essa outra interpretação de teólogos da teologia queer é diferente da primeira a primeira diz que Paulo não estava condenando a relação homossexual mas apenas aquela relação cultual dos pagãos onde às vezes um hétero se relacionava com um homo na segunda explicação é diferente Paulo de fato estava condenando a homossexualidade mas porque elas violavam as leis de pureza judaicas e como hoje nós não precisamos estar presos a essas leis de pureza não precisamos preocupar com essa restrição paulina a outra explicação não paulo está apenas condenando uma forma de sexo gay ou seja aquela forma que é forçada que a pessoa é quase violentada sabe sem consenso é isso que paulo está condenando e o último ponto alguns dizem que não paulo só está condenando a luxúria excessiva é o excesso vamos por partes vou começar de trás para frente eu não acho que paulo estava condenando a luxúria excessiva sabe por quê aqueles que defendem essa visão argumentam que muitos escritores greco-romanos acreditavam que o erotismo entre pessoas do mesmo sexo surgiu da luxúria excessiva e paulo era um deles eles concluem que romanos 1 não se aplica a casamentos amorosos consensuais não lascivos entre pessoas do mesmo sexo isso não é verdade por quê enquanto muitos escritores antigos acreditavam que as relações entre pessoas do mesmo sexo eram resultados de luxúria excessiva outros escritores antigos não viam assim a visão de luxúria excessiva não funciona para a crítica que paulo faz as relações por exemplo entre mulheres roma não considerava luxúria mulher com mulher paulo nunca disse que o erotismo entre pessoas do mesmo sexo era errado porque resultava de luxúria excessiva mas ele diz que era contra a natureza então de novo a gente volta para aquela expressão paulo está condenando algo por ser contra a natureza tá certo contra a natureza não significa no texto grego de paulo luxúria excessiva então essa explicação para mim cai por terra a outra explicação que paulo está condenando apenas aquelas relações sexuais que são forçadas isso também não é verdade por quê porque esses cultos gente primeiro que nós não temos toda a liturgia do culto de Baco nós temos algumas ideias mas o suficiente para saber duas coisas em primeiro lugar as relações que aconteciam nesses cultos mesmo envolvendo escravos eram consensuais não era violência sexual como muita gente imagina eram consensuais as sacerdotisas elas estavam ali os sacerdotes eles praticavam aqui de maneira consensual o culto por exemplo de Hates e Sibeli era um culto consensual mesmo que envolvesse uma violência com a própria castração era um ato voluntário não era obrigado então dizer que paulo estava condenando a violência a algo que é feito sem o consentimento do outro não faz sentido pela cultura da época segundo naquelas orgias cúlticas havia também muito sexo heterossexual pelo contrário vou até mais ler a maior parte dos cultos pagãos que envolviam sexo eram de sexo de homem com mulher as relações homossexuais eram a menor forma de expressão cúltica a maior parte era de sexo de homem com mulher por exemplo o culto afrodite onde a menina sentava e tinha sexo com estranhos para levar dinheiro para o templo de afrodite acontecesse em corinto por exemplo então se paulo está condenando a prática da orgia pagã ele não deveria mencionar apenas o culto de homem com homem ele deveria falar de todas as formas de sexo que eram praticadas ali inclusive de homens com mulheres o incesto também que era praticado ali e ele não fala nada do incesto ele não fala nada de homens com mulheres ele fala apenas de homem com homem mulher com mulher e de novo eu bato na tecla contra a natureza também não posso dizer que paulo estava falando das leis judaicas alguns falaram é por causa da pureza judaica por dois motivos em primeiro lugar paulo ele não estava tanto preocupado com as purezas judaicas para infligir aquilo no cristianismo tanto é que a circuncisão paulo foi contra jesus mesmo comia sem lavar as mãos na purificação dos judeus paulo achava que com o mercado sacrificado a ídolo não tinha problema ele não fez isso por uma questão de escândalo então não tem por que paulo ficar preso nisso além do mais além do mais quando paulo apresenta ali a palavra impureza tá certo ele usa a palavra acatarsis e acatarsis que aparece em romanos capítulo 1 versículo 27 não tem o sentido que eles dão de de impureza judaica a mesma palavra aqui da mesma forma também os homens deixando o contato natural da mulher se inflamar mutualmente em sua sensualidade cometendo indecência homens com homens recebendo em si mesmos a merecida purição a palavra catarsis aqui essa indecência não tem nada a ver com lei de purificação judaica finalmente a primeira explicação que eu dei contrária à natureza o que significa significa que alguém que é homossexual não pode ter uma relação com o heterossexual é esse o sentido o que significa a expressão contra a natureza que paulo tanto usa aqui para fissim para fissim vou repetir de novo a expressão olha como é que ele cita aqui olha por isso deus entregou as paixões vergonhosas porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário a natureza de igual modo os homens deixando o contato natural da mulher se inflamaram mutuamente em sua sensualidade cometendo indecência homens com homens recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro ou seja pessoas que faziam coisas contrário à natureza então duas situações aqui tá vendo aqui porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza da mesma maneira os homens deixando o contato natural da mulher o que significa essa sexualidade contrária à natureza seria o que alguns estão querendo dizer um homossexual ser obrigado a ter relações sexuais com um heterossexual vamos à época eu tenho que ver o que significava essa expressão na época e eu vou afirmar uma coisa que vai surpreender vocês a expressão grega paraficim contrária à natureza era inequivocadamente usada no mundo greco-romano para se referir a relações homossexuais mesmo antes de Paulo quer ver vou citar pra você Platão por exemplo eu tenho um texto de Platão aqui deixa eu me achar aqui pra você Platão nas leis de Platão leis 663B até o D depois eu vou deixar no blog lá as citações o prazer sexual experimentado pelas naturezas feminina e masculina quando elas se unem para fins de procriação parece ter sido transmitido de acordo com a natureza de acordo com a natureza da mesma maneira que fala Paulo assim olha ele fala contato natural de acordo com a natureza então fala ao passo que o prazer desfrutado por machos com machos e fêmeas com fêmeas parece ser contra a natureza Platão usa paraficim a mesma expressão de Paulo contra a natureza e a ousadia daqueles que primeiro se engajaram nessa prática parece ter surgido de uma incapacidade de controlar o prazer e não somente Platão vários outros autores depois de Platão na Grécia e mais tarde em Roma começaram a usar a expressão que aparece em Platão paraficim contra a natureza para se referir a relações homossexuais que eram consideradas relações contra a natureza os judeus também acabaram bebendo nessas fontes eu poderia citar vários autores para vocês essa frase essa expressão paraficim contra a natureza tornou-se popular entre filósofos morais greco-romanos estoicos e também outros autores de língua grega os judeus que acreditavam que a relação entre pessoas do mesmo sexo era contrária à vontade de Deus ou desígnio da natureza também se expressaram assim você tem por exemplo Filon de Alexandria que era o judeu Filon de Alexandria também fala da relação entre homem com homem como sendo uma coisa monstruosa contrária à natureza paraficim e o Filon continua distinguindo entre desejos sexuais entre homens e mulheres que são paixões reconhecidas pela lei da natureza e paixões que são sentidas de uns homens pelos outros que não são um sexo procreativo mas um sexo homossexual contra a natureza paraficim a mesma expressão de Paulo Filon de Alexandria ainda na época de Paulo tinha um autor romano chamado Rufus que escrevia em grego e ele também usou a mesma expressão e Rufus para mim é o que eu dou mais destaque porque ele estava bem perto ali da carta aos romanos ele estava convivendo na época de Paulo e Rufus escreveu o seguinte mas de todas as relações que envolvem adultério são as mais ilegais e não mais toleráveis são as de homens que se relacionam com homens porque isto é uma coisa monstruosa contrária à natureza paraficim percebeu? então não tem como eu fugir da hermenêutica do texto eu não posso agora pegar o que eu acho que é contrária à natureza hoje e aplicar ao texto grego eu tenho que voltar ao primeiro século e entender o que Paulo estava dizendo então com todo respeito aos que pensam diferente mas eu não vejo base bíblica ou hermenêutica para dizer que estamos tirando de contexto a passagem por exemplo de Romanos capítulo 1 versos 26 e em diante espero ter esclarecido esse assunto repito mais uma vez o meu a minha profunda sinceridade em dizer que eu entendo a dor de vocês e você pode falar não entende não Rodrigo você não é homossexual mas lembra o que eu já falei em algumas pregações minhas não importa se você tem uma dor de cabeça terrível e eu tenho uma dor de dente dor é dor não importa onde está acontecendo então mesmo que alguém com o dente doendo chegue para alguém com enxaqueca e fale eu te entendo ele não está sendo hipócrita mesmo que não tenha nenhuma dor de cabeça ele não está sendo hipócrita porque a dor de dente dele torna sensível o torna sensível a dor do outro a bíblia fala que Cristo foi um homem experimentado em sofrimento e que ele sofreu por todos os homens Cristo sabe o que é padecer diz a bíblia mas Jesus não passou por todas as experiências dramáticas e traumáticas da humanidade Jesus não nasceu mulher abandonada pelo marido Jesus não foi violentado na infância por um padrasto Jesus não era negro para ser discriminado como negro numa sociedade racista Jesus não não teve a sua casa arrombada e sua mãe morta na sua frente para enfrentar a dor de ter a sua mãe assassinada diante dos seus olhos ou seja ter um monte de experiências amargas pelas quais o Jesus histórico não passou em que sentido então ele é um homem experimentado em dores e que sabe o que é padecer é porque ele sofreu na base e na sua dor Jesus diz eu entendo a sua dor mesmo que eu não tenha enfrentado a mesma experiência então fazendo um paralelo ao dito de Cristo eu também posso dizer mesmo que eu não esteja enfrentando o seu dilema eu posso ser simpático à sua dor eu lamento lamento muito mas eu não posso trair a minha consciência e o modo honesto como eu leio a Bíblia eu não consigo encontrar na Bíblia base para favorecer a relação homoafetiva o que não significa que eu posso usar agora essa minha convicção como uma espada para sair enfiando no peito de todo mundo que tem uma tendência à homossexualidade tá certo não posso não posso dizer isso não posso tratar essas pessoas como sei lá avis não não posso e é muito triste porque muitos homossexuais saem da igreja porque é mais fácil encontrar sexo na esquina do que um abraço depois do culto admito para vocês não é uma equação fácil de equilibrar convicção bíblica de um lado respeito pelo homossexual do outro eu espero que Deus me dê lucidez e sabedoria para conciliar as duas coisas sem negar o princípio bíblico e sem esfaquear aquele que precisa de apoio de ajuda de afeto que Deus abençoe cada um de vocês na luta que cada um enfrenta de afeto de afeto que Deus abençoe